Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão, uma trivida Que me disseste uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo passou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é que dá final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda a vontade Tá em casa, tô no copo, dá um tempo Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale ao sentimento E o amor que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão, uma trivida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida pague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo passou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é que dá final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda a vontade Mas o que é que dá no corpo Tá em casa, tô no copo, dá um tempo Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã E o que vale ao sentimento E o amor? Então senta, se acomoda a vontade Senta, se acomoda a vontade Tá em casa, tô no copo, dá um tempo Deixa pra amanhã, deixa pra amanhã E o que vale ao sentimento E o amor? Então senta, se acomoda a vontade Tá em casa, tô no copo, dá um tempo Que a tristeza vai passar, vai passar Deixa pra amanhã, tem muito tempo O que vale ao sentimento O que vale ao sentimento e ao amor Que a gente tem no coração É, 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 é Tchau, tchau